A sorte, ela funciona através de mim. Se eu estiver lá vibrando no ódio, na angústia, na vitimização, na escassez, na reclamação, na tristeza de que tudo dá errado, de que eu não mereço nada, de que tudo acontece errado comigo, a sorte não vai conseguir penetrar, entrar no meu campo semântico. Então, ela é um encontro, ela é exatamente quando a oportunidade encontrou uma intenção, existe uma intenção, existe um desejo, existe uma imagem, existe uma emoção, existe um comportamento. Então, você acessa aquele start, aquele momento, ahá, ahá, que alguns vão dar o nome de sorte. Nossa, como eu tive sorte. Nós sabemos que não era sorte. Você co-criou essa realidade. Então, às vezes, dá uma sensação de sorte, sim, eu vou te explicar por quê. Nossa, meu Deus, como eu fui sortudo. Como isso deu certo. Porque muitas das coisas que vão vir para o nosso campo, é como se fosse assim, elas vêm por osmose, né? É por campo morfo genético. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, quando as coisas estão dando certo ou dando errado, mas vamos colocar a sorte, né, de dar aquilo certo, elas vêm por ressonância vibracional. Então, de repente, você está vibrando na alegria, você conquistou um emprego, e aí, de repente, você está com uma gêmea, e de repente você troca de carro, e você pensa, mas eu nem queria trocar de carro. O carro veio como bonificação, como sorte deste campo quântico de alegria, de comemoração, de gratidão, esse estado emocional, essa assinatura vibracional que você sustentou na mesma frequência por um longo período. Enquanto você mantém essa frequência elevada, é uma sensação de, meu Deus do céu, quanta coisa incrível acontecendo. E aí vão acontecer coisas que parecem sorte, porque você não projetou aquilo, não imaginou aquilo, mas vem por ressonância, entendeu? Vem como bonificação, porque você entrou no fluxo, porque você está naquele fluxo, então vem outras coisas, né? Então, de repente, você fechou um grande contrato, que era aquilo que você queria, você está comemorando, e aí vem outro, mas o outro, você pensa, mas meu Deus, eu nem tinha desejado isso. O outro veio por estar vibrando em ressonância com aquilo que você está emanando. Então, tudo é cocriação. Mas por que que tudo é cocriação que já responde a outra pergunta? Né? Se eu crio absolutamente tudo. Ou se existe destino. Então, existe ou não existe destino? Eu não sei. Essa é a resposta. O que eu posso dizer pra vocês é qual que é a lógica disso tudo. Então, existe uma lógica contra destino? Sim, existe. Ao mesmo tempo, cocriamos tudo? Sim, cocriamos tudo. Mas, meu Deus, como assim? Então, eu estou confuso? Essa realmente que é a física quântica. O que a gente costuma dizer, né? A física das infinitas possibilidades e tudo aquilo que os físicos falam, né? Que muitas das coisas não têm resposta é a famosa linha tênue, né? Acho que você tem que ter aquela sensibilidade de compreender a lógica. Porque a questão é que muitas coisas não estão no meu racional pra que eu possa compreender. A única forma de eu entender isso é experienciando, é me comportando, é vivendo. É vivendo a vida. Então, qual o propósito da vida humana? Qual o propósito do ser humano? É descobrir o seu propósito. Viram que lindo? Como que você vai saber o teu propósito? Você só vai saber o teu propósito se você estiver vivendo a vida. No meio do caminho, você vai descobrir o teu propósito. Imagina eu em casa parada. Não, eu só posso sair daqui na hora que eu descobrir o meu propósito. Não, eu só posso sair daqui. Não tem o que eu fazer. Porque o dia que eu descobrir o meu propósito, eu levanto a bunda da cadeira. Você nunca vai descobrir o teu propósito. Porque ele não está no entendimento e na compreensão de uma resposta. Ele está no meio do teu comportamento diário. Então, você começa a agir, você começa a se comportar, você começa a viver. E no meio dessa aventura humana, você vai encontrar o teu propósito. Então, quando nós falamos de física quântica, nós estamos falando dessa expansão da nossa consciência. Sempre que temos novos pensamentos, nós estamos aumentando as nossas ligações neurais. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!